Boa tarde galera, hoje é 31 de outubro, aproximadamente 3 horas da tarde Eu cheguei nesse local aqui, da PRF, na BR101, sentido de uma pessoa E cheguei aqui, era uma hora da tarde mais ou menos Aí eu comi uma marmita que eu tinha comprado ali atrás Fiz minha refeição Aí, sentei um pouquinho pra descansar Peguei meu diário, escrevi um pouquinho também Tinha 3 dias que eu não escrevia E fiz um estudo de campo aqui no local E observei que ali, ó, tinha um banheiro Fui lá e olhei e tinha um chuveiro Falei, ó, deixa eu ver se tem água Liguei e tinha água Aí eu falei, caraca, dá pra tomar um banho que tá muito quente Aí eu fui lá, perguntei aos policiais se podiam tomar um banho e tal E falaram, pode sim Fui lá, tomei um banho, energia renovada Agora, pedalar até João Pessoa que tá naquela direção A uns 90km, mais ou menos E o vento tá a meu favor Ó, que beleza Valeu galera, abraço, até o próximo vídeo